Voltando com o Espaço Feminino, hoje diferente, o tema é saúde, a nossa pauta de hoje, gripes e resfriados e a nossa doutora querida, doutora em nutrição Natália Eudes, minha querida, olha só, explica pra gente então a receita, porque você falou que ela é muito interessante pra tentar e buscar manter o nosso sistema imunológico com mais resistência, não é isso? Pra poder trazer aí uma maior força pro organismo pra combater gripes, resfriados, é mais ou menos por aí? É isso, na verdade, Márcia, quando a gente tem o nosso sistema imunológico fortalecido, a gente tem aí a maior resistência contra infecções, né? Então, através da alimentação a gente consegue fortalecer o sistema imunológico. Então, eu trouxe duas receitas, trouxe uma salada bacana, salada no pote, que a gente vai preparar aqui e trouxe um quinoto, que é um risoto de quinoa, a gente vai até começar com a primeira parte dele, deixar ele cozinhando e a gente prepara, que ele a gente vai preparar depois, né? A gente vai só deixar aqui. Ali tal, está aqui, o Samuel tá mostrando pra você no vídeo, esse é o quinoa? Isso, isso na verdade é a quinoa real. Ah, é o quinoa. É, em grãos. A partir da quinoa a gente vai fazer o quinoa. Olha aí, a apresentadora entendida no assunto, disse que a Natália tá aqui, graças a Deus. Então, pronto, é a quinoa que vai entrar num processo de cozimento agora. Isso, exatamente. Então, assim, o pessoal tá acostumado com o risoto, a gente vai fazer o quinoa, trocar o arroz pela quinoa, né? Hum, belíssimo. Então. Agora essa água tá fervendo, a gente pode diminuir, tirar, o que você quer? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Eu te ajudo, tá? Tá ótimo. Pra te ajudar. Então, na verdade, a gente vai fazer primeiro essa base do quinoa, que é o cozimento da quinoa, enquanto ela vai cozinhando aqui devagar, a gente passa ali pra saladinha, tá? Então, aqui a gente vai iniciar refogando uma cebola. Você quer trocar, Natália? Que essa, essa... É mais forte, né? É, fica melhor aqui até, pra gente poder... E... Tá ótimo. Aí a gente vai modificando aqui. Agora, já que a gente vai entrar aqui nesse... Nessa cebola pra dar tempo pra até aquecer um pouquinho, você que tá em casa pode conferir agora na cartelinha a receita que tá aí no vídeo. Natália, você quer dizer pra ela, do quinoto? Então, no quinoto a gente vai usar um pacote de quinoa real branca, pode ser a vermelha ou a preta, tá? Branca é mais fácil pra amiga de casa encontrar no mercado. Uma cebola picada, sal a gosto, meio litro de água já quente. A gente trouxe aqui o pimentão verde e amarelo pra fazer uma brincadeira aí com a copa, né? Pra ver se a gente incentiva a seleção. Todo mundo inspirado nisso. Vim com os esmaltes aqui amarelos também. Ah, eu vi, poderosa! Pra ver se a gente entra aí no clima da copa. O óleo de canola, que eu já coloquei aqui, a gente vai usar pra refogar a cebola. E a gente vai finalizar com azeite. E aqui é interessante, Márcia, porque assim, a gente tem uma dúvida que o pessoal sempre traz. O que que é ideal pra aquecer? Acredito que vocês já devem ter conversado aqui num programa sobre isso com alguns profissionais, né? Quer dizer, a gente vai fazer um refogado, a gente deve utilizar o azeite, o óleo. Tem várias correntes dentro da nutrição. Assim, a corrente que é respaldada pelos consensos que eu indico aos pacientes, é utilizar o óleo de canola pra esse tipo aqui de refogado. E o azeite, quando a gente finaliza um prato ou pra temperar uma salada, que é o que a gente vai fazer aqui na receita, né? Então, o azeite, ele não é próprio pra ser aquecido. A gente finaliza o prato com ele, tá? E é bom a gente ter essas orientações? Que, às vezes, quer fazer uma troca inteligente, né? Precisa de uma orientação adequada, né? É, com certeza. Então, aqui, Márcia, assim, na verdade, eu só vou dar um sustinho na cebola mesmo. Como a gente vai cozinhar a quinoa aqui, eu nem quero que essa cebola fique escurecida. Então, eu só quero mesmo que ela tenha, assim, essa suavização desse... Vamos só suavizar esse sabor dela. Então, a gente já vai colocar aqui a... Tem um pegadorzinho pra... Não, dá pra pegar, não tá quentinha. Então, a gente vai colocar aqui a água já quentinha. E aqui a gente vai deixar a quinoa. Então, aqui já tá no mais potente, né? A gente vai deixar essa quinoa aqui cozinhando. Esse grão de quinoa, na verdade, ele funciona praticamente como arroz. Na nossa alimentação, né? Então... Gostei da ideia, Natália. Ele vai entrar aí pra gente como um... Vou só temperar aqui, acertar com um pouquinho de sal e o curry. Ele vai entrar pra gente aqui como substituto do arroz e um prato, né? Então, uma opção aí pra uma refeição seria a utilização aqui dessa quinoa. E eu vou corrigir também aqui o temperinho com um pouquinho de curry. O curry é bem legal porque, na verdade, o curry, ele estimula o nosso paladar bem próximo ao sal. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de curry também. A gente vai usar ele na salada. Eu não vou colocar muito pra não estressar o paladar, senão a gente não percebe a diferença entre os... E eu posso dar uma pequena mexidinha aqui? Pode. Aí a gente vai deixar tampado e vai abafar um pouquinho aí por 15 minutos. A gente vai deixar cozinhando um pouquinho. Então, pronto. Eu posso até deixar assim no fogo médio? Ótimo, ótimo. Isso. Então, enquanto a quinoa vai cozinhando, a gente vai voltar pro quinoa tudo daqui a pouquinho. Vamos pra salada, então? Vamos. Vamos lá. E eu vou deixar aqui mesmo. Eu precisava de uma tampa. A tampa da... Ah, eu vou providenciar. Enquanto você tá aqui na saladinha pra ela, eu vou providenciar aqui pra você. Então, essa salada, Márcia, é a salada de pote. Na verdade, a gente vai montar aqui umas camadas da salada. E em cima dessa salada, a gente vai preparar aqui ingredientes e uma combinação de ingredientes pra que a gente tenha aí uma salada balanceada e gostosa, né? Então, aqui a gente vai preparar primeiro o molho. Eu tenho azeite. Nesse azeite, a gente vai colocar vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico, ele tem um gosto bem acentuado, bem forte. A gente pode utilizar também o vinagre de maçã, vinagre de vinho tinto, outro tipo de vinagre aí que eu... que a amiga em casa vai gostar mais. E aqui a gente colocou o curry, então a gente vai fazer um molhinho aqui. Azeite, balsâmico e bem pouquinho sal. Sempre nessa ideia de que colocando outros elementos, assim, a gente colocando o azeite, o vinagre que tem o sabor ácido, colocando o curry, a gente consegue reduzir a quantidade de sal que a gente consome na alimentação. Isso ajuda bastante aí pra controlar a pressão, pra tudo, né? Então aqui eu já vou colocar a primeira camadinha da minha salada. A gente já vai colocar aqui o molhinho. Então aqui a gente já faz ali a primeira camadinha já com o molhinho, tá? Nossa primeira camada a gente vai usar o tomate grape ou o tomate cereja. O tomate grape é esse tomate menorzinho. A gente tem a opção também do tomate cereja. E as amigas que não encontram com facilidade o tomate grape ou cereja na região, pode ser o tomate comum, cortado italiano, cortado picadinho, né? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de tomate. E a gente vai montando, tá vendo, Márcia? As camadinhas no pote. Por isso que é salada no pote. Isso. E na verdade, assim, essa opção de salada, Márcia, é bem legal pra aquele pessoal que, assim, tem que levar uma refeição pro trabalho. Então, assim, para a alimentação fora do lar, é muito assim, muitos pacientes me trazem essa dificuldade, né? Poxa, Natália, como é que eu vou conseguir me alimentar bem, comer alimentos frescos, se eu como fora de casa, né? Então essa salada no pote é uma alternativa bacana. Esse pote aqui é um pote de vidro comum, poderia ser um pote de plástico também. Então aqui a gente fez a camadinha com os tomates. Agora a gente vai fazer essa camada com curry, com kiwi. O kiwi é uma... O que é que eu vou te dar uma colher assim? Obrigada. O kiwi é uma fonte natural de vitamina C. Na verdade, a gente tem na alimentação fontes principais e fontes naturais, né? Então o kiwi é uma fonte alternativa de vitamina C, uma fonte natural alternativa de vitamina C. A gente sabe dos alimentos que são fontes de vitamina C mais comuns, né? Mais tradicionais, a laranja, a acerola. Mas o kiwi também, ele tem uma boa quantidade de vitamina C, é uma boa fruta para que a gente use. E a vitamina C é uma vitamina importante para fortalecer o sistema imunológico, né? Por isso que a gente trouxe aqui o kiwi. E a gente vai colocar também aqui uma fonte de proteína nessa salada, que é a lentilha libanesa. Eu não sei se você conhece. Essa da lentilha, ela tem vários nomes. Lentilha rosa, ela é bem rosinha quando ela está crua. Aqui eu já trouxe ela cozidinha já. Ela é uma lentilha bem macia, bem tenra, bem molinha. Bacana para salar, dá para fazer sopinha com ela também. E ela vai... Na verdade, assim, a gente pode utilizar a lentilha marrom. Mas aqui na salada ela vai trazer uma suavidade, ela tem um sabor mais suave. É uma delícia. Você vai provar, você vai adorar. Ah, eu quero... Vou fazer em casa para mim. É, lentilha rosa ou libanesa a gente encontra em casas de empores, em casas de produtos naturais. Não é difícil da gente encontrar, não. E a gente vai finalizar agora com o alface, assim. Só queria explicar aqui, Márcia, bacana para o pessoal de casa entender. Nessa disposição da salada no pote, a gente precisa colocar os ingredientes mais leves finalizando. Então, as folhas aqui, a gente vai utilizar alface crespo. A gente sempre vai utilizar, assim, as folhas. Ficou bonito. As folhas. Vem de parindo, bem colorido. É, fica bacana, né? E pronto. Está prontinho. Então, qual que é a... A gente vai, no final, quando a gente for provar, a gente vai desenformar a salada e a gente vai ver. A proposta é assim, o molhinho no fundo, os ingredientes mais pesados por baixo e os ingredientes mais leves por cima. Sempre as folhas, as verduras, finalizando. Tampamos o potinho. Isso aqui a gente consegue conservar por 24 horas, né? Fica bacana, dá para levar para o trabalho. Legal, muito boa ideia. Está vendo? Bacana, né? Daniela Azevedo. Estou aprendendo a ser saudável hoje. A Daniela Azevedo agora pode usar essa técnica para evoluir em suas saladas. Com toda certeza. Eu só tiraria o kiwi, porque eu não gosto muito de doce e sal junto, mas... Mas o kiwi, ele é um pouco cítrico também, né? É, mas na verdade ele vai agregar um gostinho doce. Então, para quem não gosta de misturar docinho na salada, Dani, né? E pode colocar aí uma outra, uma cenoura cozida, um chuchu, uma vagem. Ai, gente, adorei a ideia. Agora é o seguinte, dá uma olhadinha na cartela, porque agora você vai conferir os ingredientes da salada no bote. Está aí no vídeo, então? Essa ideia da nossa doutora em nutrição, Natália Eudes. Olha lá. Fala, Natália. Então, Marcia, a gente usou azeite, quatro colheres de sopa, a mesma proporção de vinagre balsâmico, pode ser outro vinagre, maçã, o vinho tinto, o curry e o sal a gosto, mais curry, menos sal. A lentilha libanesa cozida, seis colheres, o kiwi picado, o tomate cereja, o grape ou o tomate italiano mesmo picadinho, alface e o pote que a gente prepara aí e finaliza a salada. Ok. Então é o seguinte, a gente vai começar agora, vai começar uma entrevista ali com a Adriana Tosi e o doutor Fabrício, é isso? Fabrício. Pois é, mas a gente vai, inclusive, antes da gente ir para lá, homenagear você que está fazendo aniversário hoje. E queremos muito que você esteja aí pertinho da gente, recebendo esse carinho, esse amor. Está aí no vídeo, o seu presente. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Felicidades. Então é isso. Natália, vamos para lá? Vamos. Vamos para lá para a gente poder... Natália, que salada linda. Linda, né? Linda e deve ser muito deliciosa. Eu e o doutor aqui, enquanto vocês estavam fazendo ali, o doutor até falou, olha, dá vontade de provar. Falei, fica tranquilo, depois a gente vai provar. Então vamos lá, doutor. Nós aqui com gripes, resfriados e afins. Doutor, uma questão que acomete a maioria da população. É aquela confusão. Não sei se eu estou com gripe, se eu estou com resfriado. Qual a diferença que tem nas duas? Bom, o resfriado geralmente fica limitado à parte superior da cabeça, digamos, das vias aéreas superiores. Nariz, garganta, aquela coriza, eventualmente amarelada, esverdeada. Uma garganta um pouco mais... Também produz secreção, catar? Produz. Produz também. Pode produzir, sim. Pode produzir, sim. Nariz congestionado, entupido, a garganta dolorida. Geralmente não vem com febre. Essa é a grande diferença. O quadro dos resfriados dura em torno de 3 a 5 dias. Certo. O da gripe pode ter tudo isso que eu falei, dos resfriados, só que é uma doença febril aguda. É uma doença com febre, eventualmente febre elevada. Para caracterizar como gripe, então precisa ter a febre como sintoma? Fundamental. Entendi. É uma doença febril aguda. E toda doença febril aguda tem os seus comemorativos que vêm associados, né? Como dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça. Somado tudo isso, os sintomas de vias aéreas superiores. Nariz etupido, nariz escorrendo, a garganta dolorida, rouquidão. A tosse vem, doutor, tanto no resfriado quanto na gripe? Exatamente. Vem também? Bem. Não tem como ter um ou outro sem a tosse? Muito dificilmente, é muito difícil, porque as duas doenças são doenças virais de vias respiratórias. Pega no ar? Pega no ar. São doenças de transmissão aérea, exato. O resfriado, ele fica limitado mais às vias aéreas superiores, dá aquela coceirinha na garganta e tudo mais. A gripe, ela costuma ir mais, um pouco mais para os pulmões. Ambos cursam com tosse, que é um sinal de defesa do organismo, tentando colocar algum corpo estranho, algum vírus, alguma bactéria para fora. O resfriado, acaba que ele não é tão grave quanto a gripe, se ele não for 100% medicado e tratado. A gripe corre o risco de levar o paciente para uma pneumonia. Exatamente, exatamente. O resfriado, ele tem um quadro mais autolimitado, incomoda bastante eventualmente o paciente, porque o nariz fica escorrendo, garganta dolorida. Agora, a gripe, não. A gripe costuma deixar a pessoa com aspecto mais doente, deixa a pessoa acamada, eventualmente. Então, requer mais cuidados a gripe. Mais atenção, eu diria, porque a possibilidade de complicar é maior. E com relação a tanto um quanto o outro, tem a ver com o quadro imunológico. A gente até está com a Natália aqui, que é nutricionista. Exato. E vale muito a pena a gente investir numa alimentação, né, Natália, que trabalhe a imunidade do organismo, principalmente nessa época do ano, né? Exatamente. Com certeza, sem dúvida. E aí, na verdade, Adriana, o padrão alimentar, ele vai influenciar em como o nosso sistema imunológico está mais vulnerável ou mais protegido, mais fortalecido. Por exemplo, a vitamina C é uma vitamina importantíssima no cenário do sistema imunológico. E a vitamina C, ela se perde com o cozimento e com o congelamento. Então, assim, das vitaminas e minerais... Quais os alimentos que mais tem a fonte de vitamina C, Natália? É, assim, na verdade, a gente tem vegetais, né? Então, frutas, verduras e legumes, a gente tem uma abundância de vitamina C. A grande questão é como a gente vai consumi-los. Então, por exemplo, uma polpa de fruta congelada, a gente perde muito... Ela perdeu o valor de vitamina C? Em relação à vitamina C, a gente pode chegar a uma perda de 100%. Olha isso, importante a gente saber. Então, um suco que foi pasteurizado, que é uma técnica de conservação, onde o suco de fruta é aquecido, a gente também pode perder, né? Então, por exemplo, ali na receita, a gente vai usar o pimentão. Os pimentões são boas fontes também de vitamina C. A gente vai cozinhar. Então, ali a gente não vai ter o mesmo valor de vitamina C que a gente teria com o pimentão cru, se eu tivesse utilizando ele no salário. Você aconselharia, então, no caso de um resfriado ou mesmo uma gripe, a pessoa está se alimentando com saladas cruas, sucos também, sempre serve de polpa, natural mesmo, para poder estar agindo na imunidade? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem outros nutrientes que também são importantes. O zinco é um nutriente super importante no sistema imunológico. A gente encontra zinco em feijões, então feijão preto, branco, a própria lentilha que a gente usou na salada, grão de bico, ervilha. Em casos mais graves, doutor, você precisa entrar com essa vitamina C na forma de remédio mesmo? Como? Olha, o organismo precisa de uma quantidade pequena de vitamina C para suprir a demanda do sistema imune. A quantidade que se tem nos comprimidos industrializados é maior do que a necessidade do organismo. Aquele efervescente? Exato. Acaba sendo eliminado pela urina, grande parte dele. Então, uma dieta equilibrada, como a doutora Natália está dizendo, é suficiente para restabelecer os estoques de vitamina C. Mas olha, isso que o senhor está falando é extremamente interessante, porque as pessoas têm um hábito de qualquer sintomazinho de gripe ou de resfriado, a primeira coisa é vitamina C. Compre o efervescente na palavra. Vitamina C e cama, né? Eu concordo com a cama, que vai precisar. Agora, doutor Fabrício e Natália, essa questão de conjugar, muita gente faz isso, né? Conjuga diariamente a comprimidos de vitamina C, a alimentação. Bom, então, já que não é tão eficiente, digamos, não queria nem usar essa palavra, mas... Mas está certo, porque na verdade, assim, existe um marketing muito forte da indústria, né? Mas hoje a gente sabe que é utilizar, a gente está falando da vitamina C especificamente, mas sabe-se que o uso da vitamina C, do comprimido de vitamina C, né, doutor, não vai fazer com que a pessoa esteja imune a gripes e resfriados, claro que não. Mas, se você tem uma alimentação, onde você tem, quer dizer, por exemplo, uma pessoa que vai levar para o trabalho uma comida que já foi congelada, naquela refeição ela precisa colocar alguma coisa crua, um alface cru, o que seja, o alface nem é uma fonte de vitamina C tão importante, mas é um alimento cru. Então, uma fruta de sobremesa ou ao longo do dia, algumas porções de frutas, aí sim você agrega valor nutricional à tua alimentação, né? Quando o sistema imunológico, doutor, está pedindo socorro, a gripe é uma forma, é um sinal ou resfriado? Não necessariamente. Uma pessoa hígida, com boa saúde, pode contrair um dos dois, né? Eu, por exemplo, como profissional de saúde, sou hígido e posso contrair, mesmo estando em contato mais frequente do que vocês, né? Porque eu trabalho num ambiente hospitalar. Não necessariamente quer dizer que seja uma falha do sistema imune. A gente já deu o exemplo no início do programa, né, doutor, que eu falei já com o doutor. Eu estou resfriada, estou super resfriada, até falei, nossa, o tema é propício, né? Mas assim, eu tenho esse volume de trabalho de segunda a sábado em consultório, recebo pessoas ao longo do dia. Então, tem alguns cuidados, lavar sempre as mãos. Exatamente. Para ter essa proteção, né? Mas hoje eu sou um exemplo aí. Vocês estão mais em contato com possibilidades de estar adquirindo, de contrair o vírus, do que talvez uma pessoa que fica mais em casa ou que trabalhe num outro tipo de profissão. Tanto que o Ministério da Saúde, uma das recomendações do Ministério da Saúde é a imunização, né? Através de? Da vacina. Vacina mesmo. Vacina, vacina. Vacina é dada nos postos de saúde aqui no Brasil para certos grupos determinados pelo Ministério da Saúde, né? Mas eu me incluo porque sou profissional de saúde. Com certeza. Pacientes com doenças crônicas, hemodiálise, pacientes com enfisemas, doenças pulmonares graves, transplantados, devem receber a vacina no posto de saúde. Então, a gente vai chamar o intervalo rapidinho e depois a gente vai falar sobre a vacina, que é muito interessante o que você vai ter para nos informar. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.